Faltando para dar continuidade a passadeira, quando eu pensei que estava gravando, não estava gravando, na hora que meu filho estava falando comigo, entendeu? Então, olha lá, essa passadeira, eu vendia muito ela, aí agora aproveitando, sobra de retalho, que é o cinza, amarelo, preto, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer um jogo de cozinha, olha lá, tem um bastante fluflo aqui para vocês verem, olha lá, o plástico que eu estava falando com vocês, peço desculpa, olha lá, as aqui, olha lá, elas coloridas, eu tenho um cliente que gosta muito delas coloridas, ela está toda colorida, eu estou mostrando para vocês como é que eu faço, eu já passei a bainha nela, olha lá, uma só, uma só, que eu ia passar bainha nela, mas acontece. Acho que essa semana não tem barulho, acho que a gente espera o pessoal que faz o barulho, aqui, olha lá, eu vou pegar até os cachorros, não me espera, olha lá, aqui, olha lá, o cantinho, ó, tá? E aí ó, ó, Vamos lá. Aí você aproveita, aí se você tiver mais cores, pode jogar também, tá? Isso aí eu tô sempre falando, minha cadeira tá escorregando. Aí vai ficar assim, essa cor preta, tá? Aqui aproveita, aí você que faz, acha que o tapete seu tá ficando torto, aproveita pra fazer assim, que aí você já vai pegando prática e teu tapete não vai ficar torto, tá? Ele fica muito bonito, eu gosto assim. Olha, eu graças a Deus vendi tudo, aí eu sempre tenho que fazer tapete de porta, passadeira, porque agora assim no começo do ano não vende muito não, só se for assim por encomenda alguma que eu deixei de fazer e a pessoa pede. Mas passou esse negócio de festa, aí o pessoal começa a procurar, mas a pessoa nunca leva o que tá pronto. Ele sempre... Esse aqui é o negócio da minha máquina, acabou saindo, entendeu? Então, vou guardar aqui, depois eu não sei onde eu guardei, entendeu? Aí eu... a gente nunca leva o que tá pronto. Aí eu vou fazendo sempre um tapetinho, ó, eu ainda tô devendo um tapete vermelho, tô devendo uma flor, só que eu, assim, eu quero dar uma organizada, fazer coisa diferente, pra poder quando a cliente aparecer, eu divulgar, ter sempre novidade, você entendeu? Aí eu... vermelho, assim, tem que fazer um jogo de flor vermelho, vermelho com branco, eu tenho que fazer um caminho de mesa vermelho com branco, vem aqui amanhã, na sexta, aí vem aqui, aí eu não tenho pronto, porque eu quero ter tapetinho de porta, porque eu vendo muito tapete de porta e jogo de coração agora, as flores vendi muito, graças a Deus, quando vocês viram. Então, eu tenho que deixar algum jogo de cozinha pronta, até porque a menina que vende pra mim, ela pediu o tapete, eu não entreguei a ela, entendeu? Porque foi a correria. Aí agora, tá me dando preguiça. O pessoal manda tirar férias. Férias pra quê, gente? Esse é meu trabalho. Você já fica pensando no de amanhã, coisas diferentes, entendeu? Então, é assim, não desanimar, e ele vai ficar assim, todo, vou fechar ele, vou cortar o retalho, porque ele vem pedacinho, então eu tenho que cortar ele, tá? Aí, quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essa passadeira, tá? Vai ficar muito bonita, tá? Aí, quando estiver pronto, eu volto a mostrar a passadeira pra vocês. Tô voltando pra mostrar pra vocês, olha a passadeira que eu tinha começado, ó lá. Como é que ela ficou. Ó lá, gente, vou botar meu pezinho, ó lá. Não escorrega, ó lá. Tô andando, ó lá. Os pés feios. Ó lá. Entendeu? Não escorrega, ó lá. Ó lá. Entendeu? Ela fica. Essa aqui é uma, a outra, já tá até suja, ó lá. Ó lá. Coloca aqui pra gente botar os pés, ó lá. Ó lá. Como é que ela tá, minha velhinha. Aí, eu tenho que dar uma lavada pra mostrar pra vocês, ó lá. Que ela tá suja, ó lá. Entendeu? Ela anda assim, mas ela não escorrega, gente. Eu gosto de passar produto no chão. Entendeu? Negócio pra mosquito. Eu gosto de passar um produto no chão, mas não escorrega. Pode vir, acontecer. Ó lá, minha. Que eu terminei agora, gente. Vou fazer um... Só falta cortar as linhas, ó lá. Esse plástico que a moça, a Mônica, me deu. Muito bom, gente. Muito bom. Adorei esse... Esse plástico. Viu, ó lá. Eu achei, assim, gente, muito bonito. Vou fazer mais outro. E depois eu vou ver se eu consigo fazer um jogo de banheiro. Tinha pensado em jogar um verde também. Então, aproveita tudo. E dá pra vocês fazerem. O jogo. Viu, ó lá. Sai aproveitando. Entendeu? E vou mostrar outro também ali. Ó lá. Esse aqui também, ó. Tá no quarto do meu filho, lá. Mãe, eu quero ir pra minha cidade. Tô jogando aqui. Tô tudo. Calma. Esse aqui também, ó. Tá no meu fogão também, ó. Eu coloco. Aqueles que eu fiz também, ó lá. Tá tudo... Tudo seguro. Tá? Tudo seguro, ó. Não escorrega. Os meus velhinhos, ó. Tá até rasgado aqui, ó. Também. Eu gosto muito de usar na... Na... Na minha cozinha, ó lá. Tá? Então, é isso, gente. Ó. Todo coloridinho, ó. Entendeu? Eu gosto muito de... De usar na minha... Bota na cozinha. Bota no banheiro. Onde dá pra colocar, eu... Eu coloco. Tá? Então, é isso, meninas. Mais um trabalho pronto. E vamos... Fazer tapete. Nós... Ganhar nosso dinheirinho. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau.